A sexta-feira amanheceu gelada em Franca. Quem precisou sair de casa cedo teve que caprichar no agasalho. Uma garoa fina deixou o clima ainda mais frio. A neblina prejudicava a visão dos motoristas que tentavam trafegar pelas ruas e avenidas da cidade. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima para hoje foi de 12 graus. A temperatura deve continuar baixa também no final de semana.